O que é o senhor? O que é o senhor? 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 Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Eu vou, nós vamos tentar conduzir esse processo, franqueando a palavra, nós temos outros convidados que ainda não chegaram, é uma audiência que o tempo deverá ser bem controlado para que a gente consiga discutir esse assunto, especificamente nos pontos que forem relevantes. Cabe a minha condução desse processo, eu sempre costumo dizer que uma das prerrogativas que eu trouxe para dentro dessa casa, eu falo que eu saí do Exército, mas o Exército não saiu de mim. Então eu procuro sempre controlar o tempo para que nós possamos aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Eu vejo aqui, gostaria também de citar, registrar a presença daqui do meu amigo Geraldo Magela, representante da Osseng, e com o andar da nossa sessão nós iremos citar outros representantes aqui presentes. Como eu disse no início, o deputado Antônio Carlos Arantes solicitou essa sessão para que nós pudéssemos ouvir, especialmente de representantes do Ministério da Agricultura, no âmbito do Governo Federal, o que realmente é a diretriz do Governo Federal, para que nós, aqui em Minas Gerais, pudéssemos utilizar esse instrumento muito importante de ter a presença dos representantes aqui, para que nós tracemos a nossa estratégia e de levarmos para o Governo Federal o que pensa Minas Gerais. Eu digo e disse já aos representantes do nosso Ministério da Agricultura que Minas Gerais tem suas características todas particulares. Eu perguntei aos dois, um é do Mato Grosso e o outro é de Goiás. Então o nosso estado, nós temos aqui Mato Grosso e Goiás, nós temos aqui o Sul, nós temos aqui o Norte, nós temos aqui o Vale do Jequitinhonha, nós temos aqui o Vale do Mucuri, nós temos a Zona da Mata, nós temos a região central. Então a gestão da agropecuária em Minas não é muito simples. O nosso estado, ele justamente está no coração da agropecuária do Brasil. E nós temos aqui as nossas diferentes realidades. Então sempre que é bom, quando as pessoas vêm a Minas Gerais, para entenderem que às vezes a dinâmica do processo de negociação, dos nossos produtos agropecuários, não segue a mesma lógica de um outro estado. Então eu gostaria de deixar muito claro isso a todos vocês, que nós aqui da Assembleia, especialmente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, estaremos sempre abertos a fazer o papel para o qual nós fomos eleitos, de ser efetivamente a voz de cada um dos senhores e das senhoras nessas aspirações, para que a voz de cada um chegue onde deve chegar. Façam uso sempre dessa casa, tenham na Comissão de Agropecuária uma parceira. Eu sempre digo que nós não somos tropa amiga, que é uma expressão que nós usamos no Exército. Nós somos mesma tropa. Nós estamos junto com vocês, produtores, técnicos, aqueles que trabalham e aqueles que tiram da agropecuária o sustento das suas famílias e pensando efetivamente no crescimento do nosso Brasil. Minas Gerais faz parte do Brasil e hoje nós temos um projeto de Brasil e nós já respiramos novos ares. Eu agradeço muito a presença de vocês e essa oportunidade de estar compartilhando com vocês desse momento. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao presado deputado Antônio Carlos Arantes, que foi o autor desse requerimento. Gostaria de cumprimentar meu novo colega, presidente, nosso coronel Henrique, pessoa que chegou e já está fazendo um belíssimo trabalho aqui frente a esta comissão, com muita responsabilidade, capacidade. Queria cumprimentar nossos convidados do Ministério da Agricultura, o Edmilson Alves, o Márcio Alves também e o Márcio Magalhães, que é o nosso superintendente em BH, em Minas. O João Baneis, apresentando a nossa secretária de Agricultura. O Noel, o Zé Antônio, o Alzin, representando as associações. A do SEASA, a Luísa. Queria registrar também a presença dos amigos aqui, o prefeito Denilson, o Edson Thiago. Também está o vereador João Bolero, também o deputado, o vereador Vanderlei. Enfim, cumprimentar todos os companheiros e amigos do SEASA. E, sendo bastante rápido, o que nós queremos é ouvir vocês. O meu histórico de vida, já com 30 anos de política, eu sempre fui muito ligado e com um viés muito definido enquanto se fala de privatização. Eu acho que o poder público tem que sair de praticamente quase tudo e tem que deixar para a iniciativa privada mesmo. Faz melhor, faz mais rápido e o cidadão é sempre mais beneficiado. Vamos falar de presídio, vamos falar de rodovias, de abastecimento de água, energia. Onde a iniciativa privada chega com contratos bem feitos, bem organizados, o avanço é muito grande. Então, significa que eu também sou a favor da privatização do SEASA. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Para te falar, nem dúvida eu estou tendo. Eu acho que uma parte, aquela parte que não é o MLP, até tudo bem que pode ter estratégia que funcione bem. Mas quando se fala de MLP, nós estamos falando de um projeto de sucesso que o poder público não tem despesa praticamente e que ali passa grande parte da produção brasileira. E oriunda, acredito que 80%, 90% vindo dos pequenos produtores. Uma privatização tem que ter um certo cuidado, porque se bobear, esse pessoal vai ser expelido e vai chegar aos grandes para tomar o lugar deles. Aí, realmente, eu vejo isso com muita preocupação. Bom, mas o Estado, a União resolveu, vai privatizar mesmo. Não tem choro nem vela. Como que vão operacionalizar? Porque ali não é toda a União, ali uma parte é do Estado. As portarias são do Estado. Como é que vai vender, sendo que... Por onde que o pessoal vai entrar? Então, eu confesso que precisa avaliar com muita calma, com muito carinho, entender realmente como é que funciona o SEASA. Porque, muitas vezes, você falar à distância é uma coisa, mas viver adentro, viver o dia a dia, como vivem esse pessoal das associações, e nós, políticos, que frequentamos lá, aqui é um patrimônio, um patrimônio do povo mineiro. É um patrimônio de cada um que ali dedica o seu trabalho para alimentar a sua família, para cuidar ali dos empregos que tem diretamente, indiretamente, no campo e lá internamente. Então, eu confesso que tem que ter muito convencimento para mudar a minha ideia. Mas, na questão do SEASA, aquela parte do MFP, eu confesso que eu me coloco contrariamente. Mas vamos ouvir as autoridades, ouvir vocês, que também são os presidentes de associações, que falam pelos nossos trabalhadores do SEASA. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu registro aqui a presença, também, em uma extensão da nossa mesa, da senhora Sane Barcelo Reis, diretora do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas, do Sinsdep, Minas Gerais. Mas, registro a presença do senhor Ailton Teodoro da Silva, diretor operacional do Sindicato dos Carregadores dos Mercados Livres de Produtores e de Hortifruti Grangeiros do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Sintam-se contemplados nessa mesa, mas, por espaço, terão a palavra franqueada no momento oportuno. Eu inicio aqui, e, como eu disse, eu vou tentar controlar esse tempo, pelo número de convidados. vou restringir inicialmente a cinco minutos para cada um fazer uma explanação sobre o tema e, posteriormente, poderá, novamente, ter a palavra franqueada no caso de algum questionamento na hora dos debates. Com a palavra, o senhor Edmilson Alves, diretor de Gestão e Estratégia do nosso INCRA. Muito obrigado pela presença. A fala do senhor aqui hoje é muito importante para nós. O senhor tem cinco minutos. Deputado Coronel Henrique, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, os colegas da mesa, com cumprimentos todos os presentes. Presidente, eu estou aqui a pedido da ministra. A ministra pediu que trouxesse um abraço a cada um de vocês. Quem conhece a biografia da ministra sabe da origem da ministra, é a origem da agricultura, é a origem da agropecuária. Então, é uma pessoa que conhece e conhece profundamente a área, o SEASA, Minas, e conhece bastante essa região. Em três minutos aqui, com o deputado Coronel Henrique, eu tive uma aula de Minas Gerais. E a vinda aqui, Coronel Henrique, até na qualidade também de presidente do Conselho e da administração do SEASA. sinto até falta, talvez aqui na mesa, alguém, um colega do Ministério da Economia, que é quem está tocando a questão da privatização. Mas tem alguns informes com relação à privatização. Deputado Antônio Carlos Arantes, vejo a preocupação do senhor, a preocupação do deputado Coronel com relação à SEASA. Digo a vocês que vocês estão muito bem representados, que são deputados que realmente conhecem, conhecem a realidade do SEASA, Minas. Mas o informe que eu tenho, deputado, é que essa preocupação que o deputado Arantes colocou, que uma área é da União, a outra área é do Estado, isso o BNDES contratará, já contratou uma consultoria, e essa consultoria irá a campo, vai ouvir cada um do que estão ali no SEASA, tanto o pessoal do MLP, quanto o pessoal dos grandes galpões, das grandes indústrias que ali estão instaladas. Então, não vai ser nada repentinamente. Essas audiências públicas aqui, deputado, tenho certeza que terá várias outras audiências públicas. Dentro do próprio SEASA, vai haver várias audiências públicas. Pode ser que o simples fato do que o deputado Arantes mencionou, que parte do Estado, parte da União, pode ser, deputado, eu posso concordar com o senhor, pode ser que não tenha viabilidade. Trago aqui, conversando com o colega, a preocupação que, talvez, privatize hoje, amanhã, está fora do SEASA. Não vai ser assim, não vai ser pelo seguinte, vai ter uma política de preço mínimo, o objeto vai continuar sendo o SEASA, aquilo não vai ser privatizado para uma área imobiliária. Então, vai ter vários debates onde vai ser esclarecido cada detalhe. O deputado disse, o Estado é muito grande, muitas vezes o Estado não consegue gerir. Talvez esse Estado vai provar para até quem está lá no dia a dia do SEASA, que talvez seria o melhor realmente privatizar. Talvez seria melhor a iniciativa privada, a iniciativa privada administrar. Hoje, se pegar o lucro do SEASA, isso é um pequeno conhecimento que eu tenho lá de dois, três meses de conselho de administração, se pegar o lucro do SEASA, hoje, de R$ 2,4 milhões, se você for fazer uma reforma no MLP, deputado, talvez você vai precisar de dois anos para arrecadar esse recurso, para fazer essa reforma. Então, esse estudo de viabilidade técnica e econômica vai trazer a realidade do SEASA. Se for privatizada, eu tenho absoluta certeza que o governo não vai deixar nenhum de vocês ao léu, porque o governo, a ministra da Agricultura, os deputados que aqui estão, conhecem e sabem a grandeza do SEASA Minas. Então, deputado, finalizo aqui, me colocando à disposição para alguns questionamentos, e dizer que esse pequeno período que estou como presidente do Conselho de Administração de Minas, tenho me dedicado e tenho aprendido muito, tenho aprendido muito no SEASA Minas. E o SEASA Minas, ele passa uma população de 50 a 70 mil habitantes, passantes dia, a cidade que eu nasci tem 25 mil habitantes. Então, passa duas vezes o número de habitantes da minha cidade. Então, eu, como conselheiro ali, eu trato aquilo com muito carinho, vejo que evoluiu e tem muito a ser feito ainda. Obrigado pela oportunidade, deputado, e me coloco à disposição de cada um de vocês. Muito obrigado, senhor Edmilson, pelas suas palavras. Passo imediatamente a palavra ao senhor Márcio Cândido Alves, secretário adjunto de Agricultura Familiar e Cooperativismo do nosso glorioso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O senhor tem cinco minutos. Boa tarde, deputado Coronel Henrique. Boa tarde, deputado Antônio Carlos Arantes. Boa tarde a todos. Como representante do Ministério, nós estamos lá no Conselho de Administração da SEASA Minas. Indicados pela ministra, eu e Edmilson. Obrigado pelo convite para essa audiência, essa oportunidade de conhecer mais representantes dessa comunidade da SEASA Minas, dessa cidade, como o Edmilson bem colocou. O governo começa, começou esse estudo de viabilidade com essa contratação, através do BNDES, de uma consultoria para fazer esse estudo. nós como conselheiros agora do SEASA, para nós é uma oportunidade de estar aqui, ouvir as associações, ouvir os representantes dessas pessoas todas que trabalham, compreender essa função social que a SEASA exerce, apesar de uma empresa importantíssima aqui para o abastecimento do Estado de Minas Gerais. e obrigado por essa oportunidade. Eu acho que é mais uma oportunidade de nós, como conselheiros, conhecermos os anseios dessa comunidade. Então, eu creio que vai ser mais um aprendizado. O Edmilson já colocou sobre esse estudo que vai ser realizado. Como o deputado Arantes relatou, a União já tomou essa decisão e nós temos que aprender e levar lá para o Ministério da Economia, em conjunto com o Ministério da Agricultura, essas audiências que nós vamos, esses debates aqui dessas audiências. E para representá-los, ouvi-los, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Cândido. Eu tenho certeza da importância da presença dos senhores aqui nessa tarde, justamente para que sintam de perto, venham onde, efetivamente, os nossos produtores, os nossos trabalhadores que tanto trabalham por Minas Gerais no SEASA possam aqui emitir a sua opinião. Passo a palavra agora para o senhor Vladimir Azevedo, representante da Prefeitura de Contagem, o senhor também acho que... Então, cito a sua presença, não consta aqui da minha lista. Passo a palavra para o doutor Marcílio, nosso superintendente do MAPA também, certamente será o interlocutor de muitas dessas nossas ações, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agradeço mais uma vez a sua presença e o senhor tem cinco minutos. Obrigado, deputado Coronel Henrique, a quem eu cumprimento fraternalmente, temos uma boa convivência, o senhor tem sido um esteio para todos nós que trabalhamos aqui na área da agropecuária de Minas Gerais, especificamente ali dentro do Ministério. Quero aproveitar de público para parabenizar seu trabalho frente à comissão. Tem sido muito profícuo, realmente trazendo, dando resposta a alguns problemas que a gente tinha há décadas aí já pendentes. Cumprimentar também o grande amigo deputado Antônio Carlos Arantes, e é talvez o deputado que mais batalha pela agropecuária do nosso Estado, sempre presente em todos os eventos, sempre atenta a todos os movimentos que envolvem a agricultura e a pecuária de Minas Gerais, e por isso a gente se encontra tanto, não é, deputado? A gente está sempre juntos aí em várias batalhas. Cumprimentar os meus colegas de Ministério, doutor Edmil, doutor Márcio, doutor João Ricardo Abanês, profundo, talvez da mesa que seja a pessoa que mais conhece da política agropecuária que o Estado de Minas Gerais, acompanhando tantos anos todos os movimentos nossos aqui, professor de todos nós que militamos na agropecuária de Minas, e na sua pessoa, João, vou cumprimentar o restante da mesa para ser bem breve. e, olha, a superintendência é o eco da voz do Ministério, e são os ouvidos da ministra aqui no Estado. Então, é com esse espírito de ouvir vocês, ouvir as demandas que vocês vão trazer, vão colocar, que a gente se posiciona aqui nesse momento. É bem verdade que todo o processo de mudança, em princípio, causa muito medo, muita insegurança. A gente, por natureza, a gente tem medo do desconhecido. Então, a primeira coisa que eu penso é que todos esses processos, como disse aqui o doutor Edmilson, têm que ser muito claros. Nós temos que saber com exatidão tudo aquilo que vai ser feito, que está sendo pensado. E está sendo pensado, não a priori, pelo Ministério da Agricultura. Quem puxou o movimento de privatização, não só dos SEASAS, mas de várias outras estruturas estatais, como Correios, como bancos e outros processos, foi o Ministério da Economia. Então, ele levantou os principais ativos que haviam no país e que poderiam na visão do Ministério da Economia seriam privatizados. Agora, esse ativo todo passa por um processo de levantamento da viabilidade técnica, financeira, de se proceder e da conveniência e oportunidade de proceder a essa privatização. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que ter, primeiro, resguardar os nossos direitos, buscar, colocar as nossas posições, mas também ter olhos e ouvidos abertos ao que vem de novo, ao que pode ser positivo. Há muitos anos, eu acompanho a demanda de vocês do SEASAS, a gente já teve oportunidade de conversar, inclusive da necessidade de ampliação do SEASAS, ampliação do MLP, temos centenas e centenas de produtores querendo vir comerciar no SEASAS sem espaço físico e nós nunca tínhamos recursos para investir. Lamentavelmente, o governo ou os governos vêm tendo muita dificuldade de recursos para investimento. Então, talvez essa seja uma oportunidade de ampliação, de chegar a novas, de ter novas áreas, de chegar a novas empresas, de a gente ter um movimento maior. É evidente que quem, eventualmente, se for privatizado, quem vai assumir quer ter lucro no seu negócio, é evidente que quer. Todos nós queremos ter lucro no nosso negócio. Ninguém abre uma empresa para fazer caridade. Todos nós aqui estamos atrás do nosso lucro. Mas temos que ponderar isso, ver o que é que está sendo proposto. E aí, se for algo realmente abusivo, que a gente não tem a condição de absorver, a gente levanta a voz, nós estamos juntos nisso, nesse processo. Nós vamos fazer chegar, junto com os deputados da Casa, chegar a voz de todos vocês lá no Ministério da Economia para discutir essa questão da privatização. Me coloco também à disposição dos questionamentos. Muito obrigado por hora. Muito obrigado, doutor Marcílio. Eu acho a observação do senhor muito pertinente com relação a esperarmos melhoria e participarmos desse processo. Passo a palavra agora para o doutor Albanese. O doutor Albanese deve se lembrar que logo no início do meu mandato nós conversamos sobre o SEASA. Eu sou nascido em Barbacena, eu estive lá visitando o SEASA e vários comerciantes lá do local pediram uma reforma lá da pedra e como nós iríamos fazer isso. E eu me deparei logo no meu início de mandato com essa carência de recursos e aí eu fui me interar mais dessas demandas do funcionamento e da gestão do SEASA. Então, achei muito importante essa palavra do doutor Marcílio, que nós temos que ser partícipes desse processo e justamente pontuar o que poderá, caso aconteça, de trazer de efetiva melhoria para a produção. O senhor tem a palavra. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Deputado Coronel Henrique, deputado Antônio Carlos Arantes, em nome de quem eu cumprimento todos que estão aqui presentes nessa audiência. Eu pedirei para... Eu preparei aqui algumas fotos dos SEASA, para que a gente entenda como que é a posição do Estado e como que é a posição do governo federal. Então, eu vou pedir para ficar em pé. É rapidinho. Por favor. Vou voltar lá. Para iniciar, nós tivemos em... Eu só vou voltar na... Estava na última. Eu só vou voltar para a primeira. Pode passar para a primeira. Bom, em... vou passar primeiro. Em 1996, a Lei 12.422, o governo autorizou alienar a totalidade da sua participação acionária na SEASA Minas. Então, era o patrimônio do Estado de Minas e permitiu que esse patrimônio fosse negociado com a União. Por favor. mas aí vai negociar, foi negociado com a União tudo, toda a área de 2 milhões de metros quadrados? Não. O Estado falou, através do decreto, que tinha algumas áreas que ele entendia que é uma área essencial para a política de abastecimento para o Estado de Minas. Então, ele falou assim, não, isso daqui vai ficar com o Estado. Essa parte, eu passo para a União negociar valores, isso foi feito um ajuste de contas em relação à dívida nossa com a União. Então, ela definiu aqui quais seriam as áreas. E aí, eu não vou ler, vou mostrar nas fotos, por favor. contagem. O que é do Estado de Minas? Se for privatizar, é o que não está em vermelho. O que é do Estado de Minas? O MLP, não sei se está dando para ver aqui, o pavilhão 4, isso tudo está escrito no decreto com quantos metros quadrados? O VitaSopa, a parte da edificação, está escrito lá que 75% da construção é do Estado. E as entradas e saídas também estão no decreto que é do Estado. E o banco de dados que gera lá os senhores quando entregam aquelas informações de preço, de onde vem, para onde vai, tudo isso também está no decreto que é do Estado. Então, não se há de falar que a União vai privatizar essas áreas. A área, só se o Estado decidir que não, vai privatizar. Ok? Então, isso para os senhores terem essa noção. Bom, para a SEASA privatizar, nós temos uma outra situação que nunca foi resolvida. Foi feita a negociação, um ajuste de contas, mas toda essa área, a escritura está no nome de quem? De quem está? No nome de quem, Lauzinho? Está no nome do Estado. Então, nós temos um problema aí. Como é que vai privatizar essa parte que não está em vermelho se está no nome do Estado do terreno? o que nós estamos fazendo? Nós assumimos um compromisso com a SEASA Minas. Nós já fizemos todo o levantamento, a Secretaria da Agricultura fez todo o levantamento, descreveu, fez o memorial descritivo de todas essas áreas. Tivemos um apoio lá da Prefeitura de Contagem. Fomos lá, protocolamos, e agora já recebemos e estão pedindo mais informações, porque tem algumas áreas que foram invadidas aqui com loteamento. Então, nós temos que levantar essas informações para entregar para a Prefeitura de Contagem, que isso vai virar um grande condomínio, vai virar de responsabilidade da Prefeitura da Contagem a questão, provavelmente, vai ter que pagar a IPTU, a questão das vias. Bom, então nós estamos na fase de separar, de desmembrar, ou seja, o Estado tem que ter escritura de que isto é dele, o MLP é dele, o pavilhão, o Vita Sopa, o 75% aqui, nós estamos pensando em fazer um condomínio, porque é difícil na escritura você colocar 75%, então nós vamos fazer do condomínio 75% a entrada e a saída. Então, nós estamos nesse estágio de o quê? Separar o que é do Estado e o que não é do Estado. Então, não tem, ao meu ponto de vista, de falar que amanhã vai privatizar, porque nós temos ainda um caminho enorme a, primeiro, resolver a questão da escritura. De Contagem, aí vamos passar para o outro, só os outros, eu vou me ater um pouco, por favor, o slide. Uberlândia, vocês não conhecem, mas para demonstrar que esta área também é do Estado, pode passar. E é o MLP. Sempre, a referência é, por que o MLP? Porque ficou o seguinte, vocês sabem melhor que eu, só entra para comercializar no mercado, no MLP, se for o quê? produtor do Estado de Minas Gerais. Tem que ter lá o boletim informativo da EMATER dizendo quantos de vocês produzem, o local. Então, só entra no SEASA se tiver o boletim. Então, essas áreas são reservadas para os produtores mineiros. Então, governador Valadares, pode passar. Barbacena, esta área aqui, isso tudo, nós temos que discutir como é que vai separar, desmembrar o acesso da SEASA para o mercado livre do produtor. Pode passar. Juiz de fora, também, essa parte vermelha aqui, esse galpão é nosso, nosso que eu estou falando é do Estado de Minas Gerais. Pode passar. Caratinga, também é complexo, porque essa parte em quase tudo é do governo de Minas, pode passar. Uberaba, também, que hoje está com a Prefeitura, mas toda essa parte do mercado livre do produtor, como eu disse, é do Estado. Maria da Fé, nós temos lá, também, essa área, toda essa área aqui, que está com a SEASA fazendo gestão, mas foi repassado para a Prefeitura. Por favor, mais um. Patrocínio, também tem essa área. Bom, então, nós temos um caminho ainda muito longo a ser trilhado para chegar, de fato, à privatização. Ninguém vem de uma casa se ele não tem a escritura no nome dele. Esse é o meu entendimento. E o Estado, o que fez? Volta lá em contagem, só para ficar claro. desde o início, quando passou para a União, constituída a SEASA Minas, o Estado nunca fez a gestão propriamente dita do mercado livre do produtor. Tanto é que os funcionários que vocês têm lá o dia a dia são todos funcionários da SEASA e não do Estado. Por quê? Já tinham conhecimento, já tinham uma experiência, então, eles foram, o Estado fez o quê? Fez um termo de cooperação com a SEASA, transferindo, delegando a gestão operacional, financeira e administrativa. E ela vem ao longo desses últimos anos, desde o início, fazendo a gestão. Só quero lembrar aos senhores que os senhores já estiveram em um momento aqui de audiência pública que o Estado ia assumir a gestão. E os senhores estiveram aqui, juntamente com os funcionários, manifestando a não concordância de transferir para o Estado. Os senhores lembram, tenho certeza que muitos estavam aqui. Então, o Estado já estava todo preparado para a contratação de profissionais, mas abrimos mão, tendo em vista do clamor dos produtores e dos funcionários. e ficou a gestão dessa forma sendo conduzida pela SEASA Minas. É o que eu tinha para falar. Desculpa, acho que eu ultrapassei os cinco minutos. Mas agradeço. Eu julguei muito importante estar aqui com vocês para registrar essas ponderações e eu tenho um compromisso, mas eu falei, não, eu gostaria de ir lá, conversei com a secretária para que estivesse aqui com vocês. Fazendo essas explicações, espero que eu tenha sido o mais claro possível, mas é um compromisso de trabalho também que eu tenho e eu vou pedir licença, às 15 horas eu tenho que sair, mas muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Albanês. Registro a presença à mesa, do deputado estadual, professor Irineu, um representante de contagem que fez questão de estar aqui presente conosco nesse momento. Passo a palavra agora ao senhor Noé Xavier da Silva, presidente da Associação Comercial da SEASA de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Obrigado, agradeço o convite, cumprimento aí o deputado Henrique, deputado professor Irineu, deputado Arantes, o Albanesa, em nome dos quais eu cumprimento a mesa e os demais presentes. Então, pelo que foi colocado pelo Albanesa, deu para a gente já, de cara, compreendermos o problema que a gente está diante dele. É uma situação complexa. e isso foi iniciado em 1999 e, de lá para cá, a SEASA Minas não recebe investimento, as relações internas são complexas, a gente vive ali diante de uma regulamentação pública para a nossa despesa, então, toda a nossa despesa do empresariado dentro da SEASA Minas, ela é contratada pela SEASA no modelo de gestão pública, essa conta não tem como passar na conta da SEASA Minas e isso acaba criando uma dificuldade muito grande e encarecendo também a despesa do empresariado, porque toda aquela estrutura que está ali, a gente tem lá o rateio da despesa comum, que é a despesa da operação e essa despesa ela é mantida basicamente pelos empresários com a participação o MLP tem 20 mil metros quadrados, eu acho que são 10 mil metros quadrados da RDC, do metro quadrado que vai de contribuição dos produtores. Então, isso aí para contextualizar o problema que a gente está vivendo em relação às regras que ficou muito difícil para o empresário hoje a situação da SEASA em termos de manutenção e tudo, porque tudo isso que vai ser realizado ali tem que passar por uma estação pública, seguindo a lei de licitações e as questões da administração pública. O que nós estamos vendo lá como empresários é que a gente precisa realmente modernizar essa relação. nós já reivindicamos há muito tempo a gestão da despesa comum. A gente acredita que essa despesa comum ela deve ser gerida pelos operadores de mercado em parceria com os produtores. Nós temos uma proposta de criarmos ali uma entidade sem fins lucrativos, porque aí não haveria nenhuma taxa de administração, porque se a gente coloca um operador um terceiro ali vai ter uma taxa de administração. E uma pergunta que eu sempre tenho feito aí é o seguinte, o que é uma SEASA sem os operadores, sem os produtores, sem os comerciantes? Aquilo ali é um centro comercial. Então, como que isso vai ser valorizado numa eventual privatização? Qual que é o peso que vamos ter ali, e lembrando dos nossos amigos carregadores, toda essa infraestrutura que foi montada ali, ela tem um objetivo de abastecimento? Eu participei de uma palestra com o doutor Ário São Paulinelli, ele comentando lá no ano de mil, na década de 80, quando iniciaram a SEASA, o custo da cesta básica caiu em torno de 43%. Eu tenho comentado que naquela época lá do ano 90, eu comprei um micro-ondas no consórcio de 60 meses, um micro-ondas. Então, o impacto que a SEASA teve na cesta básica, na economia, foi muito grande. Isso saiu naquela década e a gente teve acesso, toda a comunidade teve acesso ao alimento. Então, a central de abastecimento, ela é, ela garante ali a formação do preço e o abastecimento. e nós estamos enfrentando aí uma grande dificuldade agora com a concorrência externa também. Então, a concentração na mão das grandes redes, ela vem ocorrendo, faz parte do liberalismo comercial, mas esse problema, hoje, chega uma grande região, em torno de uma pequena cidade, ela praticamente destrói o comércio regional. E a última fronteira que a gente tem para atender mais de 800 municípios fornecem para a SEASA e mais de 450 compram ali. Então, a última fronteira que a gente tem para equilibrar o preço e para promover a concorrência e a capacitação do pequeno comerciante no interior se chama ainda a central de abastecimento. Então, a gente precisa realmente compreender essa dinâmica com muito cuidado. O que a gente está demandando hoje, pela complexidade do assunto, é que a gestão da despesa já seja imediatamente transferida para que os operadores de mercado possam exercer a sua despesa. E nós não concordamos com a privatização da nossa despesa, porque se eventualmente tiver uma privatização, uma desestatização, nós entendemos que a nossa despesa não pode ser incluída na negociação. E como há 45 anos atrás nós iniciamos aquele trabalho na CEAS junto com os produtores, nós entendemos que aquilo ali é o resultado do trabalho que foi feito por esses operadores. Então, nós entendemos o seguinte, sem nós aquilo ali não existe. E que para que haja uma privatização, nós entendemos que nossos contratos têm que ser renovados, até mesmo para quem vai investir em uma CEASA, o nosso contrato deve ser renovado e os contratos deverão seguir, aproximar mais da relação privada, para que a gente tenha autonomia e o futuro investidor tenha o compromisso de revitalizar o entreposto. Então, resumidamente, é o que a gente tem buscado na Associação Comercial. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Noé. Sempre importante, a voz do representante dos produtores. Vamos passar agora a essas escutas com a palavra o senhor José Antônio Dias Silveira, presidente da Cooperativa dos Produtores de Hortifruti Grandejo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. O senhor tem cinco minutos. Bom, senhor, que agradeço. cumprimento a mesa, cumprimento principalmente os nossos companheiros que estão presentes. Infelizmente, essa reunião foi marcada e desmarcada umas duas, três vezes, por isso nós temos um pequeno condigente de produtores, senão teria bem mais produtores aqui, como eu já vi nas outras audiências. Trabalho muito bem feito para o Lauzinho de reunir. Parabéns, Lauzinho. E vou citar alguns dados aqui. Só nessa casa, já foi a terceira audiência pública sobre a privatização que eu estive presente. As resaminas, como eu falo, elas estão em torno de 2,5 milhões de toneladas por ano de alimento. Sendo que a agricultura familiar atualmente corresponde a mais de 50% dos alimentos que chegam na mesa do brasileiro. E nós, produtores, temos a coragem de produzir esse alimento. e eu falo coragem porque é uma luta titânica, com muito pouca condição, investimento não é fácil para o produtor conseguir, as condições climáticas, entendeu? Então, o produtor tem muita coragem em produzir esse alimento e enfrentando as adversidades que nós enfrentamos no campo. quanto ao MLP, foi dito aqui que a cidade tem 2,4 milhões por ano. Eu quero dizer o seguinte, só o MLP esse ano deve fechar lá com 1,2 milhões de superávit. E o senhor disse aqui, o presidente, que quando procurou o Banese para fazer uma reforma para a Bacena, faltou recurso. Mas eu sabia que nós pagamos 600 mil reais de imposto por ano, só esse ano nós vamos pagar 600 mil reais de imposto? vai ter 1,2 milhões superávit só do MLP, estou falando só do MLP, e vão pagar 600 mil reais de imposto. Eu não compreendo por que isso acontece. Porque, fala-se em privatização, ao colocar essas amigas no PND, Programa Nacional de Identificação, bloqueou a vida de investimentos para nós, certo? produzir um suqueteamento dessas amigas, as obras de manutenção deixaram de ser feitas, em grande parte, e nós pagamos 600 mil reais de imposto. Como é que nós podemos deixar, ter problemas de manutenção, pagando 600 mil reais de imposto? Eu não compreendo. Então, quando os portadores reclamaram que o senhor está faltando realmente reforma, ela está. Mais dinheiro para fazer, tem sim. Se tivesse uma boa administração e tivesse gasto de dinheiro, a tempo e a hora que a manutenção pede, com certeza, ela não teria suqueteado, não. E, quando eu falo suqueteamento, porque, assim, a conversa que a gente ouve é que, quando se quer privatizar uma empresa, a primeira coisa que o governo faz é suquetear ela, para que as pessoas que têm interesse em ser contra, fiquem a favor dessa venda, dessa privatização, certo? E fique mais fácil para o governo privatizar. E, na verdade, é isso que eu estou enxergando nessas minhas. Há 10 anos, praticamente, ou até mais. Então, por causa dessa situação, falta investimento, certo? Falta infraestrutura. Nesse período, a cidade cresceu, cresceu bastante, o afluxo, tanto de produtor, como de comprador, como de trânsito, cresceu muito, certo? As obras necessárias que precisavam ser feitas para acompanhar esse crescimento não foram feitas por causa dessa situação em que nós estamos é no PND, certo? Então, eu vejo o seguinte, tem um grande erro colocar cesaminas no PND. Foi um grande erro. E estou comentando um erro maior por não resolver a situação o mais rápido possível. O pior para nós, saber se nós somos favores ou contra a privatização, não é essa a dúvida. A dúvida, a grande dúvida é, o grande problema é continuar nessa situação. Continuar lá por mais uma década, duas décadas, se adendo o PND, vocês viram o Abanir explicando aqui os motivos que não se faz o trabalho. Dois anos atrás, eu fui olhar a situação do Ministério da Cultura, estava lá, em fase de estudo para Parará. O senhor se vai acessar hoje de novo, está a mesma coisa que estava escrito dois anos atrás, mudou de Ministério e continua o mesmo status. do processo. Então, nós vamos brigar ou privatizar logo ou tirar logo, para que as coisas passam a acontecer e nos dar condições de vender a nossa mercadoria. Os MLPs, o Estado, são responsáveis por uma grande distribuição de renda no Estado. A economia do interior é basicamente feita, da maior parte da cidade do interior é praticamente feita em cima da produção rural. Somos praticamente um milhão de trabalhadores rurais no campo. Certo? E tudo precisando de um bom funcionamento dos MLPs para que a gente possa produzir essa distribuição de renda e desolver essa mercadoria. Essa é a situação nossa. Certo? E, para nós, o pior de tudo é continuar a situação de ficar no PND. Sim ou não, ou privatiza ou não privatiza, mas resolvam, por favor, logo essa situação. não está diante do nosso poder resolver, certo? E falar, ah, você é favor ou contra? Nem sei. Nem sei mais se favor ou contra, porque está tão ruim. Porque fica ruim, porque à medida que nós temos a obra para fazer, nós estamos lá, a maior parte das lâmpadas do BMP de contagem lá é queimada, precisa trocar, com recurso em caixa para trocar, e não troca. Eu não entendo por que isso acontece. Não entendo, eu não entendo. Eu acho que se tivesse uma administração voltada para fazer o serviço dela, aquilo era para estar impecável. Entendeu? E não está. Falta de recurso? Mentira, mentira. Porque a situação é nossa, nós temos superávit. Nós não dependemos do Estado para fazer a nossa manutenção lá, não. A situação é dos produtores nossos, juntamente com a cooperativa, nós negociamos isso com as examinas, com o Estado, fizemos o aumento das tarifas, nós tínhamos o nosso bolso pagando as tarifas para que houvesse superávit lá. Então, assim, já há anos e anos e anos que nós temos condições, sim, de fazer a manutenção devida e ter um mercado pungente, como é o que nós precisamos, e não temos essa situação por desinteresse político deste que está administrando. Não estou ocupando essa atual administração, não. Estou ocupando essa situação de nós estar no PND e para o Estado no PND, certo? Tem que esquetear. Essa é a verdade que a gente chega no mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio. e já falo com o senhor que nós vamos fazer um requerimento já nessa audiência, vou solicitar aqui a consultoria da casa para que nós façamos especificamente esse pedido, ressaltarmos que essa manutenção na privatização não pode permitir que serviços básicos como iluminação, que envolve não só o trabalho, mas a segurança do local, não sejam, pelo menos, os serviços essenciais não podem deixar de ser atendidos. Essa indignação do senhor e a experiência que o senhor tem, ela realmente procede. A mesma indignação do senhor eu ouvi dos produtores lá em Barbacena e eles já me falavam isso. E hoje nós estamos vendo que já se passou um ano e a situação continua na mesma. Eu acho que é uma oportunidade, como bem disseram aqui os representantes do Ministério da Agricultura, que eles talvez aumentem essa interlocução com o Ministério da Economia, porque nós, quanto mais esperarmos ações, mais prejuízo estará tendo na ponta da linha. Então, nós vamos já, fruto dessa audiência, fazer um requerimento a quem de direito vão solicitar providências nesse sentido. Eu não gosto muito só do papel, mas, pelo menos, nós temos que começar com o papel para que essa voz do senhor não fique perdida e seja já um produto dessa nossa audiência pública. Muito obrigado pela... Se o senhor me permite uma pergunta, aproveitando a presença do pessoal de contagem aqui, tem dois viadutos lá que serão ansiados, um antes e o outro depois. Eu ia falar que o recurso da duplicação desses viadutos já foi liberado, que lá da Avenida Isaméria estaria a começar. E o indicar que é da Serandir com a vice-presso é também importante para nós. E eu também não tenho certeza se foi liberado se vão começar as obras desse viaduto Serandir. Será que a Prefeitura de Contagem precisa nos informar se esse viaduto também vai começar as obras agora? Ali, no momento da fala, eu acho que o representante e independente disso, será mais um requerimento. Nós vamos fazer essa consulta à Prefeitura de Contagem com relação a essa questão da obra e já trazendo essa aspiração se tiver uma prioridade que comece por aquele que atenda ao SEAS. Vamos fazer isso... Vamos fazer isso... pelo menos chegar aos responsáveis. Com a palavra, o senhor Ladislau Gerônio de Mello, presidente da Associação dos Produtores de Hortifruti da SEASA. Muito obrigado pela presença. Estivemos juntos lá na audiência de Brumadinho. Muito bom. Novamente, o senhor já é da casa. Muito obrigado pelo convite do senhor e do deputado Antônio Carlos Arantes. e cumprimento toda a mesa e aos companheiros de trabalho do dia a dia. Eu, como fiquei por último, já falaram bastante o que eu precisava falar. Mas o que eu quero dizer é que o produtor confiou tanto no governo federal como no governo estadual. Então, o produtor teve toda a confiança e todo o carinho de trabalhar, produzir, comprar os equipamentos financiados pelo Banco BNDES. Já me deu a notícia que vai ser o Banco BNDES que vai avaliar. Então, que o Banco BNDES avalie muito bem, porque hoje o produtor está devendo o Banco BNDES, o custeio agrícola, o Pronaf, caminhão, trator, irrigação, tudo foi financiado para o produtor e o produtor teve a confiança de pegar esse empréstimo e arriscar com o tempo, que é muito difícil, e o mercado. E o produtor, gente, só tem um lugar para ele fazer esse dinheiro para poder cumprir os compromissos dele, que é no MLP do nosso Estado. Então, o MLP é muito importante para o produtor. A gente tem uma situação difícil, igualzinho já foi falada pelo José Antônio, e a gente precisa ter uma segurança, porque o financiamento do Banco BNDES, gente, tem até de 10 anos. Então, é 10 anos que o produtor fez aquele compromisso com o Banco BNDES e ele está trabalhando lá com a sua família, com o produtor familiar, o grande também é a mesma coisa, mas eu quero falar é o seguinte, hoje, na situação que o produtor foi acreditado, entregou o dinheiro para ele trabalhar e produzir barato para pôr na mesa do consumidor, nós precisamos ser respeitados e dar o direito de nós continuar trabalhando lá. Eu acho que a gente podia trabalhar junto em parceria, tudo, mas eu acho que privatizar não é boa coisa no momento que eu entendo. Eu acho que a gente precisa, nada mais sabe, porque eu falo isso muito nas reuniões de conselho gestor, que a gente faz parte com a secretaria e tudo, é o seguinte, o produtor evoluiu, vendendo barato e tudo, evoluiu, e a CEASA não evoluiu, porque não dão uma chance os produtores e a associação das CEASA, as associações dos comerciantes, para trabalhar e administrar esse espaço. Dê-lhe nós uma chance pelo menos de um ano ou seis meses ou quatro meses, ah, não está bom, dispensa nós, porque uma empresa que vai vir para administrar o mercado, ela vem para visar lucro, e aí uma coisa que era a obrigação do Estado fazer, que é a parte social, essa empresa não vai pensar nisso, ela vai pensar em lucro e muito lucro, igualzinho diz que vai manter o CEASA, que todo mundo, igualzinho o representante da ministra falou aqui, tudo bem, mas o preço não vai ser o mesmo, isso é com certeza, que uma empresa vem para ganhar dinheiro, ela não vem para fazer gracinha para ninguém, não. Então, eu acho que era uma hora do governo de Minas, os deputados que apoiam a gente da parte da agricultura e os outros todos, o governador, o presidente, e ajudar nós, porque eu acho que igualzinho, nós estamos sendo socateados para ver se fica barato para vender. Isso não é certo, gente, isso não é certo. Veja bem, nós estamos com 40% de falta de lâmpada no MLP e pagando imposto de renda, que podia ser feita essa manutenção e não precisava pagar imposto de renda. Então, é uma administração que a gente tem que entender o que está acontecendo com ela. Igual, os conselheiros aí do SEASA, vê isso, porque falar que não tem dinheiro, tem, e esse dinheiro que foi lá foi graças ao acordo que a gente fez para pagar todas as contas que tinha e cobrir as despesas que hoje nós estamos com 1 milhão e 200 e pode ir pagando 600 de imposto de renda e sem tampar um buraco graçado, sem as lâmpadas, tudo. Então, o que eu peço, coronel, é que vocês vejam o que pode fazer e dê uma oportunidade para a gente administrar o que é da gente. Assim, a gente não está pedindo o SEASA para a gente, a gente está pedindo só para colaborar com o Estado. E, de graça, nós não queremos lucro. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor está falando, além de estar falando para o Poder Legislativo, o senhor está falando com o Poder Executivo, através da CIAP, e o senhor está falando também com o Governo Federal. Eu acredito que todos nós não temos que ficar passando a bola um para o outro. Nós temos saído aqui com algumas ações concretas para que tenhamos pelo menos uma posição. O que não dá é para que a gente retorne daqui a um ano e a coisa esteja como está. Isso é o que mais nos incomoda. Pode ter certeza que incomoda a mim também essa situação. Agora, com a palavra, doutora Luísa Santos, assessora jurídica do Sindicato, advogada do escritório Sara Campos, Sociedade de Advogados. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos os presentes, principalmente pelo convite para poder falar aqui nessa audiência. O deputado Carlos, Antônio Carlos, no começo da fala dele, falou uma coisa muito importante que eu acho, que é que Minas Gerais tem uma tradição de agropecuária. Minas Gerais é um estado de muita tradição e eu acho que Minas Gerais principalmente é um estado de muita tradição constitucional e jurídica e de uma tradição que realmente é extremamente importante para a gente pensar os rumos do Brasil, um dos estados mais influentes que está na história do país. Então, a gente está aqui pensando um estado e uma política de abastecimento para um estado que é um dos mais importantes da federação, tanto em termos de produção agropecuária quanto em termos políticos. Então, antes de a gente começar o debate nas normas e normativas, nós estamos em uma casa legislativa que tem o objetivo de mudar e refazer leis. Então, a confusão que está aqui, a gente entende que é uma confusão, mas é uma confusão que pode ser resolvida com a participação do Executivo e do Legislativo. Isso não é a questão. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco e entender por que o SEASA e por que a gente precisa lutar por um projeto de abastecimento que contemple todo o estado de Minas Gerais. Então, algumas coisas que foram ditas durante a audiência foram muito interessantes para a gente pensar que existem dois lados aqui que estão em conflito. A gente tem o lado da privatização, que é o lado de entregar o SEASA para a iniciativa privada, que quer ter lucro, e a iniciativa privada quer ter lucro mesmo. Então, a gente... Enfim, não é nada ruim a iniciativa privada querer lucro. E o lado da iniciativa pública, do poder público. O poder público faz coisas para o público. Então, quando a gente pensa no SEASA, a gente pensa em uma política pública que nasce com a Constituição de 88, tanto que foi-se dito e mostraram a lei que o SEASA e o programa SEASA Minas foi aprofundado depois da Constituição de 88, porque a Constituição de 88 colocou algumas premissas principais para a gente analisar a fundação da SEASA e, principalmente, da SEASA Minas, que é uma política de abastecimento geral, uma política de segurança militar, de segurança alimentar, a valorização do pequeno produtor rural, do pequeno empreendedor rural e do pequeno empresário e a geração de empregos. Então, falando nesse sentido, se a gente está falando da geração de empregos, a gente está falando de uma série de pessoas e aqui falando como a advogada do Sindicato dos Carregadores, eu estou falando de uma política de valorização de um trabalho formal de tirar pessoas da informalidade e dar a elas a condição e a possibilidade de trabalhar dentro da lei recebendo os benefícios e a proteção legal. Lembrando que estamos batendo recorde de trabalho informal no Brasil, então é uma situação que tem que ser levada em consideração. Em segundo lugar, a gente está falando de colocar comida na mesa dos mineiros. Então, quando a gente fala da fundação do SEASA e a gente fala do SEASA, a gente vê que o SEASA tem várias funções de abastecimento, de segurança alimentar e eu falo isso com toda propriedade porque a minha família é dona de... São pequenos empresários do ramo alimentício e acho que todos os que trabalham no SEASA sabem que todo mundo que é dono de restaurante tem o dia do SEASA. Na minha família é quarta-feira, toda quarta-feira a gente se organiza para ir para o SEASA para fazer a compra para entregar um produto que seja acessível e um produto que faça com que a economia gire dentro do Estado de Minas Gerais também. Então, a gente não está falando de uma empresa qualquer, a gente não está falando de uma empresa que, enfim, explora determinado recurso específico, nós estamos falando de um dos pilares da sociedade mineira, nós estamos falando de um dos pilares que sustenta o trabalho do pequeno produtor rural, o trabalho do pequeno empresário e a comida na mesa dos brasileiros. Se a gente quer pensar a importância que o SEASA Minas tem para a população de Minas, é só a gente pensar no ano passado, durante a greve dos caminhoneiros em que o SEASA ficou desabastecido e Belo Horizonte praticamente entrou em colapso, porque não tinha comida na mesa. Então, a ideia, eu acho, e eu acho que a minha função aqui é mais colocar perguntas e colocar questionamentos do que, de fato, das respostas, porque, apesar de eu ser advogada, nem sempre a gente tem todas as respostas. Eu acho que a questão é a gente pensar por que a gente quer o SEASA. E, querendo o SEASA, será que a gente deixar um dos pilares do sustento e da condição de segurança alimentar dos mineiros na mão da iniciativa privada que é lucro, que está tudo bem? É realmente a maneira mais esperta da gente trabalhar com uma questão que gera emprego, que fornece ao pequeno produtor a possibilidade de vender os seus produtos por um valor acessível, que fornece ao pequeno empresário também a oportunidade de não ser engolido pelos grandes negócios? Será que a gente quer colocar isso na mão da iniciativa privada? Eu acho que talvez essa seja a questão que a gente tem que responder aqui. Uma coisa que tem um único propósito, que foi criado com um único propósito de gerar empregos e possibilitar o trabalho do pequeno produtor, inclusive colocando uma política de segurança alimentar sólida, porque, se o Brasil saiu do mapa da fome, é por causa do trabalho dos senhores. Então, eu acho que a gente precisa pensar, talvez, voltar um pouco no debate e ver o que a gente quer com isso. Por que estamos pensando em privatizar? É porque vamos privatizar todas as empresas ou é porque a gente entende que o eixo segurança alimentar e valorização do trabalho do pequeno empresário e do pequeno empreendedor rural não é tão importante quanto o lucro da iniciativa privada? Talvez seja a questão que a gente tem que responder aqui hoje. E não necessariamente as minúcias de um processo de privatização que pode ser resolvido no legislativo, pode ser resolvido no executivo e pode ser resolvido no judiciário. Talvez a gente tenha que mudar um pouco a pergunta, voltar um pouco e questionar o que a gente está fazendo aqui na Casa do Povo para valorizar o povo. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Luísa. Realmente, aqui é a casa do debate, aqui é a casa talvez mais das perguntas até do que as respostas. Eu acho muito pertinente essa visão legal e especialmente quando vamos na gênese da origem e especificamente da função da SEASA com relações às políticas públicas. E talvez até por isso nós temos essa salvaguarda de ainda termos um ativo na mão do Estado de Minas Gerais que talvez nesse momento seja, na minha análise, o ente mais importante que vai ser o fiel da balança. E aqui nós temos doutora Albanes que vivencia política pública e econômica e a nossa secretária como produtora rural acredito que tenha também essa visão e será a palavra da senhora certamente irá refletir e não sei se é o momento de nós chegarmos a um consenso, talvez seja o momento justamente levantarmos essas questões. Doutora Albanes terá essa oportunidade de assessorar não só a nossa secretária, mas o governo do Estado que eu interpreto como o nosso vamos dizer assim o nosso fiel da balança nessa decisão tão importante de geração de emprego e renda para o nosso pequeno produtor através do SEAS. Eu agora convido para fazer uso da palavra estão fora da mesa eu solicito que usem o microfone que está na plateia senhora Sânia Barcelos Reis diretora do sindicato dos trabalhadores ativos aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal do Estado de Minas Gerais. Vou usar o pedestal porque eu gosto de usar. Boa tarde a todos e a todas eu vou pedir licença para cumprimentar primeiro Ladislau Jerônimo Noé a doutora Luísa e o José Antônio que são representantes das entidades com as quais eu convivo diariamente sou trabalhadora da SEASA Minas já há quase 12 anos vou fazer 12 anos de empresa no próximo ano sou técnica agrícola na SEASA me formei em Direito também sou advogada fiz pós-graduação fiz duas pós-graduações agora já estou entrando para o mestrado então a SEASA faz parte da minha história de vida assim como de todos os colegas que estão aqui que estão lá na verdade eu até queria ressaltar a não participação dos trabalhadores da SEASA Minas dos trabalhadores trabalhadoras porque a diretoria da SEASA não nos liberou para estar aqui hoje eu acabei me dispondo a estar aqui mesmo também não estando liberada para estar mas eu acho que é um debate de suma importância em todos os debates que houveram nessa casa os trabalhadores da SEASA estiveram presentes inclusive essa é a primeira e única vez que a nossa participação não foi viabilizada eu gostaria de relembrar um pouco da fala do ah perdão e na pessoa do deputado Antônio Arantes eu cumprimento os demais membros da mesa agradecer ao deputado por esse carinho com a nossa SEASA então continuando o que eu dizia voltando um pouco a fala do deputado coronel Henrique a fala do próprio deputado Antônio Arantes que disseram do sucesso do MLP do sucesso da SEASA de como as coisas acontecem ali dentro e isso é fruto do trabalho dos senhores e dos trabalhadores da SEASA nós temos hoje um corpo de trabalhadores altamente qualificado nós entendemos que temos muitas dificuldades o Antônio elencou algumas o número de funcionários hoje realmente diminuiu porque nós tivemos os três últimos concursos o último concurso se não me engano foi em 2011 ou 2012 eu entrei no concurso de 2008 então a partir daí o número de empregados foi um sai outro aposenta e foi diminuindo mas nós não tivemos essas vagas repostas mas o trabalho continua acontecendo o trabalho continua sendo feito com as dificuldades diárias com as questões que a gente enfrenta no dia a dia mas esse trabalho continua sendo feito e eu digo a vocês que o trabalhador da SEASA hoje além de ser altamente qualificado ele é altamente conhecedor de SEASA a SEASA foi meu primeiro e único emprego eu estou lá há quase 12 anos já rodei em todos os setores já rodei na portaria que é do Estado já fui para a administração e já trabalhei fiscalizando as lojas que é teoricamente legalmente da União hoje trabalho no MLP já trabalhei no MLP há 10 anos atrás hoje trabalho no MLP de novo então a administração da SEASA nós trabalhadores da SEASA nós na administração no dia a dia nós não entendemos isso aqui é do Estado isso aqui é da União isso aqui eu vou mexer isso aqui eu não nós trabalhamos em conjunto para uma administração conjunta para que aquilo funcione da maneira como funciona embora tenhamos as adversidades diárias é claro que como trabalhadora da SEASA eu tenho uma preocupação nós trabalhadores temos uma preocupação de no caso de uma privatização como ficaria a vida das 250 famílias que ali trabalham dos trabalhadores são quase 250 248 para ser mais exato e é inclusive um questionamento que eu deixo para o representante da senhora ministra Tereza Cristina me perdoe eu esqueci o seu nome Edmilson me perdoe Edmilson é um questionamento que eu deixo para o senhor inclusive até porque a maioria dos trabalhadores da SEASA foi eleitora do presidente Bolsonaro então eu acho que existe essa preocupação essa contrapartida porque é uma a maioria dos trabalhadores votando nele tem essa expectativa com relação a ele que não é uma anonimidade mas é uma realidade e para além disso a nossa preocupação para além dos nossos próprios empregos como conhecedores de SEASA que somos como técnicos de SEASA que somos como conhecedores da política de abastecimento que somos há uma grande preocupação que até eu não vou ficar repetindo porque a doutora Luísa até já já falou muita coisa mas nós entendemos a SEASA como um instrumento de política pública alimentar de um instrumento de política pública de abastecimento de um instrumento de política pública de escoamento de produção da produção sobretudo dos produtores e produtoras rurais mineiros então eu deixo aqui esse registro eu acho que muitas das coisas mais importantes já foram ditas e eu não vou ser repetitiva como eu já falei e gostaria de ter esse carinho dos senhores essa atenção dos senhores com relação a essas questões porque a SEASA vai muito além do que uma empresa pública do governo e uma coisa para finalizar que eu acho importante registrar também que se nós analisarmos o decreto que criou a SEASA a SEASA não foi criada para gerar lucro é uma empresa que foi criada para se autossustentar mas que não necessariamente precisa gerar lucro para o governo é uma empresa que é uma sociedade de economia mista que não tem essa natureza jurídica e embora não seja uma empresa criada para gerar lucro a SEASA gera lucro então tudo isso fruto do nosso trabalho de todos nós que estamos lá dos produtores dos carregadores dos empresários de nós trabalhadores então eu acho que é importante a gente repensar se nós realmente vamos deixar essa empresa se perder por uma privatização que é uma empresa também de grande importância cultural para o povo mineiro você fala de SEASA você trabalha na SEASA você está lá você conhece fulano você conhece fulano como assim eu falo olha na SEASA giram em torno de 60 mil 70 mil 80 mil pessoas por dia então é um pouco difícil conhecer uma pessoa ou conhecer outra pessoa mas a SEASA é motivo de orgulho para os meninos então eu acho que todas essas questões e todas as outras que já foram colocadas aqui precisam ser ponderadas quero agradecer a Comissão de Agroindústria e Agropecuária pelo convite para a gente estar aqui e agradecer também ao deputado Antônio Arantes por essa atenção com a nossa SEASA mesmo boa tarde muito obrigado doutora Sânia pela experiência por estar justamente trazendo algo mais do que o debate das palavras mas falando com emoção de quem efetivamente vive e tem comprometimento e não é só uma funcionária você realmente pertence ao SEASA e fica muito claro isso na exposição e na fala da senhora muito contribuiu para esse debate muito obrigado com a palavra o senhor Ailton Teodoro da Silva diretor operacional dos sindicatos carregadores dos mercados livres de produtores eu acho que para os ganjeiros do SEASA boa tarde a todos e a todas e a mesa cumprimento o coronel eu sou de Caio Martins me formei em Caio Martins no segundo grau é o que pobre consegue chegar militar bom eu quero dizer o seguinte antes de mais nada nós temos que ver o seguinte qual que é a natureza das duas coisas da iniciativa privada e de uma empresa estatal a iniciativa privada ela é obviamente ela visa o lucro eu estou demonizando os empresários claro que não é da natureza do escorpião é assim mesmo agora a empresa pública ela é para gerar como diz a a moça que me antecedeu aqui ela é para poder servir ao público o lucro é consequência é consequência do processo agora eu quero falar por nós os carregadores nós estamos lá há 45 anos desde que o SEASA abriu as portas somos nós que carregamos o SEASA no ombro no braço no carrinho então nós também demos a nossa contribuição total para aquilo para aquilo então não é possível privatização eu vou dizer para os senhores da preocupação dos nossos associados dos meus colegas de trabalho que é natural como ficarão como vai ficar nossa situação eu não represento só 800 carregadores eu represento se multiplicar para mais 10 mil pessoas são famílias que dependem da gente então como nós construímos junto com os produtores com os lojistas e com os funcionários da casa muito competentes eu assino embaixo isso que já com ele da Copeng eu concordo eu estou lá há 30 anos o sucateamento começou há 10 anos atrás e isso é meio porque proposital nós sabemos como é que acontece o processo não vou entrar em detalhes e nem demonizar ninguém nós estamos falando de outra coisa então eu gostaria o nosso ponto de vista do ponto de vista do sindicato nós estamos com os lojistas com os produtores e com o pessoal da administração nós somos a favor da autogestão isso encerrado agora eu acho que nós gostaríamos que a gente tem que colocar a coisa num nível macro nós estamos sob a égide de um modelo econômico que o pessoal chama de neoliberal eu não faço isso longe de mim isso é nomenclatura mas é um modelo econômico ele é baseado em um tripé não é bem um tripé são quatro é um tripé básico ele é ele vem é reforma trabalhista reforma da previdência abertura de mercado e privatizações é dentro desse contexto que está se discutindo a privatização da SEASA ele está dentro desse modelo ela está nesse bojo e com todo respeito àqueles que são a favor da privatização que são a favor desse modelo eu vou deixar aqui uma pergunta sem querer ofender ninguém aonde o modelo deu certo aonde que ele teve sucesso total é só isso agora com relação aos carregadores a minha preocupação é que na próxima audiência ou que dentro dos estudos leve-se em conta os trabalhadores que vou ser sincero muito me chateia que em todo que em todo o processo os trabalhadores sejam os menos ouvidos os nossos interesses não sejam totalmente colocados e postos na mesa é isso agora nós temos que discutir a privatização da SEASA Minas dentro do contexto maior macro e a palavra-chave é geopolítica muito obrigado muito obrigado é sempre bom Ailton quando nós temos a oportunidade de nessa casa essa essa constatação não digo nem que é uma reclamação essa sua constatação é que a sua voz e você falando em nome de uma classe seja muito bem colocada com com muita clareza e principalmente quando você eu deixo muito claro que você não está demonizando ninguém e sim está trazendo uma aspiração justa e que certamente como eu já disse no início os representantes aqui dos diversos setores tem a oportunidade de ouvir de alguém que traz com clareza equilíbrio e muita educação as suas colocações muito obrigado nós enviaremos temos um requerimento fruto dessa audiência para que a prefeitura tenha essa informação produzida nessa audiência muito obrigado pela presença a palavra é sua obrigado coronel boa tarde boa tarde a toda a mesa a toda a mesa cumprimento estruturação de outros projetos então nessa lógica de uma possível privatização a gente acompanha esta movimentação decisória do governo federal nesse caso e acompanha não de uma maneira só reativa mas também proativa no sentido do que pode ser intervido de uma maneira preventiva para melhorar essa decisão e colaborar para que ela seja caso validada e acima de tudo iniciada o mínimo impactada negativamente na cidade de contagem e na região metropolitana e em Minas Gerais no abastecimento de Minas Gerais como um todo então nesse quesito é que eu vim aqui como consultor nesta audiência a convite do deputado Carlos Arantes mas num escopo mais de privatização então talvez a questão da obra eu não trago a resposta não tenho cronograma de obras essas questões mas posso desdobrar esse requerimento e fazer uma audiência provocar uma audiência junto à Secretaria de Obras para clarear e quem sabe inverter algum cronograma no que tange as obras de mobilidade do entorno que são muitas na questão do corredor ressaca dentre outras que reformatarão toda a lógica da mobilidade urbana também da região bom eu queria dizer que a posição da Prefeitura de Contagem nessa questão é uma posição um pouco espectadora no sentido de que a decisão vai partir da União mas ao mesmo tempo também preocupada e querendo somar a minimizar os possíveis impactos dessa decisão então o prefeito Alex tomou uma iniciativa de beber da água na fonte de entender o que estava acontecendo e nós tivemos uma reunião no Ministério da Economia eu acho que assim talvez nessa pauta o que eu entendo é que o grande protagonista desta pauta privatização da SEASA não está aqui que é o Ministério da Economia a Secretaria de Desestatização Desinvestimento e Mercado que funciona dentro do Ministério da Economia que conduz o que vai ser privatizado o que não vai ser e em que grau vai ser qual que é o formato qual que é o modelo daquele desinvestimento que a União vai proceder então nesse sentido nós estivemos eu acompanhei o prefeito e alguns membros da equipe na Secretaria de Desinvestimento tivemos uma audiência com o diretor doutor Idalício Jesus da Silva para entender o que o governo federal está pensando nesse sentido e o que seria um possível papel da prefeitura neste projeto então é uma decisão que realmente está a privatização está no cardápio de desinvestimento do governo federal seja uma decisão consolidada e a lógica é que eles querem desenvolver validando é dialogar eu acho que vai chegar num ponto de que essa construção que está sendo feita aqui de envolver todos os atores históricos da construção do empreendimento de ser valorizado e digamos assim mitigar buscar uma mitigação uma minimização de impacto para todos esses que já estão na história e procurar criar mecanismos de desenvolver de ampliar e progredir pelo menos a lógica que foi colocada mas ocorre o seguinte agora mais tecnicamente na nossa visão diante até do apresentado pelo doutor como é que chamou aquele senhor que estava aqui que apresentou doutor Albanese olha gente com essa confusão de regularização fundiária eu não creio que qualquer projeto efetivamente qualquer intenção nesse sentido efetivamente se arranque porque a premissa básica para você evoluir um projeto nessa grandeza é você entender como está a alocação dos ativos quem tem o que e harmonizar essas alocações de ativos então esse problema da governança dos ativos e do funcionamento do SEAS no que tange a União e Estado se ela não for equacionada nada na minha visão mais técnica nada vai evoluir o que nós colocamos é que nós estamos à disposição caso evolua essa questão dos ativos as premissas digamos equacionadas entre Estado e União desta parte imobiliária e o modelo que foi desenvolver e talvez o modelo pelo que foi colocado na reunião que tivemos seria um modelo parecido com o que fizeram no SEAS lá de São Paulo SEABESP SEAGESP SEAGESP numa lógica de regulação urbana colocando um pouco da parte de operação consorciada e ao mesmo tempo de uma estruturação de fundos em que o desinvestimento seja alavancado ou seja o governo não vai só privatizar ele ao mesmo tempo entre asas vai ser sócio através de uma cotização em fundos estruturados e nesse quesito o papel da regulação urbana do município de contagem tem um protagonismo importante no que tange as cotas os coeficientes de construção e esses potenciais de construção serem revertidos em CEPACs certificados de propriedade na questão dos fundos e isso permitia uma alavancagem de desenvolvimento da área que ainda tem para crescer então assim em tese o status na prefeitura de contagem até o modelo de São Paulo foi passado e há um estudo a Secretaria de Regulação Urbana fazendo um estudo de o que seria a política de regulação urbana os coeficientes imobiliários após esta equação de propriedade entre Estado e União serem resolvidos para um segundo ciclo do processo uma curva B um segundo passo ser validado e avançado nós contribuímos nessa parte o que puder fazer na regulação urbana para que o projeto tenha viabilidade de desenvolvimento sem impactar o que lá já está com a turma que já trabalha já funciona já empreende mas para principalmente atrair quem quer investir para ampliar é nesse sentido que a gente está disposto e é a decisão a diretriz que o prefeito Alex e a equipe da prefeitura de contagem nos dá na assessoria na condução de consultor que estamos nos projetos estruturados especiais da prefeitura então assim é basicamente isso e se tiver alguma questão a gente está a disposição para esclarecer enquanto as obras a gente encaminha o requerimento e ajuda a provocar uma audiência com vocês para entender esse cronograma tá bom? Muito obrigado muito obrigado Vladimir eu imediatamente passo a palavra já que o assunto é contagem deputado professor Irineu um representante legítimo de contagem já foi vereador naquela cidade vive muito de perto esses problemas relativos à população de contagem e eu passo a palavra para o professor Irineu muito obrigado deputado coronel Henrique cumprimento aqui o deputado Antônio Carlos Arantes nosso presidente e autor desse requerimento cumprimento aqui a mesa Noela Ladislau velhos companheiros do SEASA servidores funcionários aí da SEASA Minas e do SEASA Contagem né para Admir tivemos lá um bom tempo junto né para Admir é olha SEASA há muito tempo né parece que alguém disse aí que vem passando por um processo de esvaziamento um processo de falta de investimento desde a época que o governo do estado não deu conta mais de assumir as suas ações e aí foi dividiu isso com o governo federal uma parte é do estado outra é do governo federal então são os dois donos que ninguém se entende muito bem qual que é a tarefa de cada um deles e eu acho que para Minas Gerais como foi dito dito aqui SEASA é extremamente importante mas para nós da cidade de contagem o SEASA é uma é uma instituição muito muito cara para a gente que a gente não gostaria realmente de ver simplesmente uma privatização sabe a gente gostaria que esse debate ele fosse mais ampliado na cidade e fosse mais ampliado com as autoridades com as pessoas que realmente fazem o SEASA dar certo e o que a gente vê hoje ali para quem transita e eu tenho oportunidade de estar sempre lá estive lá todas as minhas eleições vou muito ao SEASA fazer compra a pedra no sábado de manhã a nossa feira os moradores de contagem vai todo mundo para a pedra fazer compra de verduras frescas então o SEASA é um lugar que ela atende a agricultura familiar nem o pequeno produtor apenas é a agricultura familiar de todo o estado de Minas Gerais e o que a gente ainda não conseguiu entender e que foi um debate muito grande durante a campanha com os representantes do SEASA eu participei de algum momento é por que que essa administração do SEASA ela não poderia ser compartilhada com o governo federal com o governo estadual e com os trabalhadores e com os empresários e com as pessoas que realmente fazem o SEASA dar certo isso que a gente não entende que isso nunca conseguiu ser feito acho muito difícil privatizar o SEASA nas condições que ele tem hoje eu não tenho muita convicção mas parece que aquelas áreas ali nem documento tem direito ainda talvez nem tenha documento é uma área que não é nem regularizada algumas pessoas já me disseram que aquele terreno nem pago foi nem pago eu não tenho essa informação eu estou vendendo da mesma forma que comprei sabe então se você tem uma área que nem paga aos antigos donos foram como que a gente pode privatizar uma coisa que nem é sua não é isso? como é que você vai vender quem vai comprar uma área desta? então acho que é uma assim de fato defender a privatização ou não privatização acho que nem está em questão tanto se hoje acho que a gente está em questão hoje é a gente organizar o SEASA para que futuramente se tiver de ser privatizado que seja privatizado uma empresa que seja regularizada que seja dado verdadeiramente a destinação recentemente nós convivemos com a invasão lá de três anos né do Ilha Rosa para tirar a invasão de lá foi preciso da prefeitura de contagem assumir bolsa aluguel né de várias de quase 500 famílias que estavam numa área do SEASA e que o SEASA e o Estado e o Governo Federal ninguém queria resolver um problema daquele e que a gente que o SEASA que se talvez se a prefeitura não tivesse entrado na época talvez o SEASA poderia chegar um momento que nem tinha mais condição de retirar aquele povo de lá sabe porque estava virando um problema social e um problema tão grave para aquela região ali né que ali dentro já tinha de tudo em quanto é tipo de gente lá dentro então é é uma empresa extremamente importante para a cidade de contagem mas a cidade também precisa de participar de maneira mais efetiva nesse debate né dessa privatização mas lembro muito bem que uma das grandes cobranças durante o período foi esse por que que os trabalhadores por que que os empresários por que que os representantes das entidades que fazem o SEASA funcionar não participam dessa gestão de maneira mais plena porque eu acho que se tivesse isso talvez a gente tivesse um outro SEASA e é esse SEASA que nós queremos esse é o SEASA que nós defendemos e é isso que a gente vai brigar por aqui tenho certeza que esse é o entendimento do deputado Antônio Casarantes eu acho que é por isso que ele colocou que ele fez esse requerimento solicitando essa audiência para que a gente pudesse começar a colocar isso aqui na mesa começar a fazer esse debate então estamos juntos aí na defesa do SEASA de Minas Gerais mas confesso para vocês que a minha participação minha presença aqui é muito no intuito da defesa mesmo do SEASA Contagem porque ele para nós é muito importante muito obrigado entendendo aqui o pedido do deputado coronel Henrique que é o presidente da comissão e presidente dessa sessão pediu que eu estivesse aqui assumindo os trabalhos um lugar até que ele possa resolver alguns problemas de ordem pessoal nós vamos continuar aqui então ouvindo as pessoas que agora a palavra é do Paulo de Abreu e Silva que já falou já está aqui próxima aqui Deneval Simão da Silva que é produtor rural isso com a vontade a minha palavra sobre a privatização do MLB é não é o MLB é o coração de Minas Gerais é o 100% de mercadoria que o produtor discute o preço com os mais baratos aí se privatizar o MLB o pequeno produtor acabou e o pequeno comerciante do mercadinho também vai acabar também vai acabar porque se privatizar quem vai vir a trabalhar ele vai vir para ter muito lucro não vai ter uma mercadoria mais barata você só vai lá com uma caixa de por exemplo de chuchu é 50 reais ela é 50 ele joga fora mas não vende barato e o pequeno produtor vende lá de 50 vende de 40 vende de 20 há pouco eu salvar tá bom então é uma perca muito grande a privatizar o MLB eu tenho eu moro São Simão do Rio Preto município de Sumanesa 350 quilômetros do Ceasa na minha propriedade eu se privatizar não mexo porque não tem como vir para vender eu vou vender aonde não vai plantar 80% acredito que vai faltar de mercadoria dos pequenos produtores e os pequenos comerciantes também vão sofrer porque o comerciante grande vai vender caro isso aí eu agradeço tudo até o doutor o deputado presidente Aranjo falou ele falou onde eu queria falar ele acha impossível privatizar o MLB e é difícil mesmo tem que ser a privatização tem que ser muito bem pensada eu no meu ponto de vista não aí nós estamos precisando de mais infraestrutura o produtor há uns maieiros tudo vacas de higiene o MLP que tem é uma passação mercadoria vira aquele agüero já recramei lá mas não deu aí será que se for a vista os produtores todos eles lá no MLP vê a posse de cada um aí eu vou expor eu já faço meu voto não o outro vai também o outro que sim o outro que não eu já não voto não mas eu agradeço a vocês dão a palavra é o que eu queria saber eu tenho 40 anos que mexo ali graças a Deus tenho amizades por todo lado e agradeço a vocês com vontade a situação do CEAS é tão séria né gente que recentemente teve um fogo lá um incêndio os galpões ficaram não sei se já conseguiram reconstruir mas o MLP ficou um tempão lá interditado porque estava para cair parece que foi liberado também em pouco tempo então é muito grave nós vamos ouvir agora o Luiz Paulo de Oliveira que também está escrito aqui eu em primeiro lugar eu queria agradecer a todos principalmente o Antônio Catarana que sempre que a gente tem alguma audiência e está junto com a gente dando apoio a todos os mesados que todos falam bem e a gente está aqui porque se perguntar a minha trabalho há 38 anos no mercado e é o seguinte eu sou contra a privatização também está o Ladislau que a gente trabalha junto de vários problemas que eu já tive hoje faço parte da diretoria do Cerda também daquela vez o que começou que era quase que o produtor não é um escravo produtor não é um trabalhador que quer apenas trabalhar gente que é igualzinho quanto que a gente não cita mas cita pode ver então quando saiu a caixa plástica eles queriam colocar o produtor num começo de escravo está o Ladislau pode falar que eu fui a primeira coisa cercaram meus caminhões não deixou chegar com mercadoria só no dia eu perdi oito caminhões de mercadoria daquele Cerrado quem me conhece aí sabe então é o seguinte e eu agradeço a todos que a agonia não é só nossa aqui não gente eu tenho quase umas 40 pessoas que trabalham comigo em lavoura e isso ainda me fez a pergunta Luiz privatizar o serviço da gente é tão boquinha igual eu dou meia para um para outro que eu sinto dificuldade que tem na lavoura gente que é igualzinho o presidente da Câmara eu sou de Barbacena também então eu estive lá o Watson me chamou no Cerrado de Barbacena para ver a dificuldade que estava lá onde eu pedi para ele procurar o Lauzinho que é o presidente que eu na época eu faço parte da diretoria eu falei procuro o Lauzinho e quando que a dificuldade nós temos em todo lugar mas então todos os produtores que estão aqui hoje veio pouca gente porque se fosse para vir na primeira reunião aqui esse lugar que está aqui não cabia da quarta parte uma então é o seguinte a gente está aqui para poder lutar e tudo que depender o que depender de mim também que a minha fazenda é em Ressaquinha mas para procurar qualquer hora Luiz Paulo de Oliveira Churvisco que todo mundo sabe não me conhece como Churvisco mas o que depender da gente eu estou junto com todos vocês e agradeço a todos os mesados todos estão do nosso lado fiquei muito feliz de vir nessa reunião aqui hoje muito obrigado Luiz Paulo para ter certeza que aqui é a casa do povo e aqui é onde a gente busca encontrar as soluções que sejam boas para todos acho que esse é o nosso trabalho nosso papel para as suas considerações eu vou passar a palavra aqui para o nosso vice-presidente Antônio Carlos Arantes que é o todo do requerimento para as suas considerações finais muito obrigado deputado Elineu inclusive o grande representante da cidade de Contagem queria agradecer a todos os que vieram aqui todas da mesa as autoridades as lideranças os produtores os trabalhadores enfim também o Vladimir da Seasa nosso sindicato enfim o Vladimir da Prefeitura de Contagem representando o prefeito Alex enfim todos os participantes Valzinho você falou uma palavra aqui que me chamou muita atenção e é verdadeira todos falaram muito bem principalmente os presidentes de associações mostrando a verdadeira realidade mas você falou assim o produtor evoluiu e o Seasa não normalmente é o contrário muitas vezes a entidade o órgão ele evolui o centro evolui e o produtor a gente fica cobrando dele a evolução dele isso é lamentável porque é um instrumento assim tão importante uma ferramenta tão importante para o desenvolvimento de Minas Gerais e você falar que ela regrediu e nós acreditarmos e temos certeza que é verdade é triste isso nós tínhamos que estar aqui discutindo as evoluções onde vamos evoluir mais e mais mas isso a prova está aqui hoje da ausência primeiro nós temos que lamentar muito a ausência do Marcelo Luana ele estava confirmado e só não está presente porque ele teve infarto não estaria aqui estaria aí manifestando a voz do Seasa mas nós lamentamos que o presidente diante de tantas pessoas inclusive ele deveria estar aqui ele deveria estar aqui presente e ele não está isso não é bom isso é um sinal que provavelmente ele esteja defendendo a bandeira da privatização passar para a frente hoje antes pessoal de começar a audiência teve uma pessoa que mexeu comigo aqui e falou deputado você precisa ir lá ver a sujeira que está aqui gente deus um lugar tão nobre um lugar tão rico voltou a estar sujo chegou um momento vocês que não tiveram presente nas outras audiências uma das brigas nossas aqui foi para que limpasse o Seasa estava dessa grossura o chão não foi Valzinho estava dessa grossura ninguém sabia nem onde que eram os pontos deles mas não tinha nenhuma marcação e diante das nossas denúncias na outra semana já estavam limpando mas já estão deixando sujar de novo então isso só pode ser premeditado porque é um lugar tão rico em todos os sentidos que está ali que está brilhando essa é a realidade e se depender do produtor limpa sim essa é a verdade se depender dos carregadores dos trabalhadores ninguém quer ter o Seasa aí o MLP em condições ruins não feia até não o pessoal quer ter bonito limpo então um dos requerimentos que nós vamos fazer então já fica verbal mas vamos colocar no papel é que façamos aí uma ação junto ao presidente para que ele volte a ter limpeza com qualidade lá no Seasa quando nós ouvindo aqui o senhor Luiz Paulo por exemplo o senhor Luiz Paulo não está sozinho tem 40 pessoas que preocupam então a corrente é muito forte a gente se estourar aqui estoura lá na ponta o senhor Demerval vem lá de Simonésia 300 e tantos quilômetros pessoa simples mas é uma pessoa de muita sabedoria então vem a importância do Seasa ele é democrático ele abre a porta do menor ao maior do carregador ao grande empresário ele abre porta para o menor município ao município maior então está na mão é nossa então nós temos é que zelar zelar e zelar muito desse Seasa mostrar para o governo o governo Bolsonaro é um governo sério é um governo bem intencionado nós sabemos mas muitas vezes no dia a dia às vezes não está conhecendo essa real situação e o governador Romeu Zema também a gente percebe que ele é privatista precisamos chegar nele de forma muito clara também que nós entendemos que esse não é o caminho e sim o caminho de avançar mas foi deixado claro aqui também que ainda tem muito espaço por que não privatizar os outros espaços então vamos privatizar os outros espaços para as empresas iniciativa privada entrar lá e construir também e participar tem muito aonde crescer aqui é onde era o Will e a Rosa eu me conheço bem dá para fazer abrir muitos espaços ainda não tem problema nenhum vamos poder avançar bastante mas aonde está ali hoje precisa sim é conservar é cuidar é zelar e é valorizar como vocês valorizam e nós valorizamos então é isto vocês podem ter certeza nós não vamos perder de vista estamos apresentando aqui um requerimento também fruto de uma reunião ontem na Imaterra onde o doutor Marcílio estava presente para discutir a questão das DAPs tem muitos produtores que hoje tem dificuldade de regularizar suas DAPs devido aí algumas inconformidades que houve são milhares e milhares em Minas Gerais que hoje não tem mais acesso a DAP devido a essas inconformidades disparado disparado a maioria não foi por fraude é por questões de documentação que não estava correta porque todos são produtores mesmo que fazem a diferença então vamos estar cuidando disso também numa reunião com a Imaterra com a Secretaria da Fazenda Ministério da Agricultura para buscarmos formas de regularizar também mas é isso a gente agradece a todos e conte conosco vamos estar vigilantes atentos e junto com vocês muito obrigado muito obrigado deputado Carlos doutor Carlos Arantes então aqui a gente vai fazer a leitura dos requerimentos os requerimentos serão aprovados na Comissão de Agropecuária e Agroindústria na próxima sessão na próxima reunião da Comissão mas para que todos tenham conhecimento do requerimento que será apresentado excelentíssimo senhor presidente da Comissão os deputados que subscrevem requer nos termos regimentais seja encaminhado a Centrais de Abastecimento de Minas Gerais SEASA Minas ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento pedir de providências para que não permitam que a perspectiva da privatização da empresa influencie na redução das ações de manutenção de seu espaço físico sobretudo no que se refere a substituição de lâmpadas e a reparos no sistema de iluminação haja vista a necessidade de garantir a segurança dos produtores funcionários e público em geral outro requerimento o senhor presidente seja encaminhado ao prefeito de contagem pedido de informações sobre o planejamento das obras de construção dos viadutos sobre a BR-040 que darão acesso a SEASA Minas especificando se os recursos que financiarão essas obras já foram liberados requer ainda que as obras do viaduto da Avenida Sarandis sejam priorizadas ok vou acrescentar aqui mais um requerimento aqui pedido do deputado Antônio Casarante seja realizada audiência de convidados para debater com a presença do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e do Tribunal de Contas da União problemas relacionados a bloqueio de declaração de aptidão ao PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado de Minas Gerais vou devolver aqui a presidência ao deputado coronel Henrique nós já chegamos no final da audiência coronel o deputado Antônio Casarante já fez suas considerações finais para que o senhor faça então reassumo a presidência dos trabalhos antes de encerrar eu não poderia deixar de agradecer a presença dos convidados agradecer essa iniciativa deputado Antônio Carlos Arantes a presença aqui do deputado professor Irineu mas especialmente agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras presentes eu eu tenho muita preocupação Antônio quando eu vim para Zé Antônio quando eu vim aqui para para a Assembleia e há dez meses eu estou aqui depois de 30 anos servindo ao Brasil no Exército às vezes amorosidade dos processos administrativos do legislativo me incomoda um pouco mas eu eu tenho respeitado aprendido mas principalmente o que mais o que mais me motiva são justamente esses momentos da escuta esse momento justamente ouvir a Sânia com a sua com seu pertencimento ao local em que nós as bandeiras que nós ajudamos a representar nessa casa que é mais do que uma casa de legislação e fiscalização aqui é uma casa de representação da voz do povo de Minas Gerais às vezes me preocupa ficar somente no discurso e de que nós não consigamos extrair situações concretas desse momento mas eu independente de qualquer coisa acredito no valor desse momento eu quero que vocês saibam que como presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria que eu acho que tem uma afinidade absoluta com a causa de vocês eu quero que vocês retornem para suas casas na certeza de que aqui dentro a voz de vocês vai ser ouvida e de uma certa forma materializada em ações práticas através desses requerimentos foram as impressões imediatas que nós absorvemos todos nós e eu aprendi muito aqui nessa tarde com os representantes do Ministério da Agricultura e da Pecuária e do Abastecimento que mostraram que realmente estamos numa fase inicial mas o que mais me preocupa é justamente que essa o que é inicial para eles já traz reflexo para vocês há muito tempo com falta de investimentos com falta de uma preocupação e especialmente talvez a insegurança que cada um fique os nossos carregadores que representam não só aqueles 800 homens e mulheres que estão ali mas as 10 mil pessoas das famílias que estão por trás então é de uma responsabilidade muito grande após essa audiência ir para o gabinete conversar entre os deputados e buscar soluções para essas diversas demandas que chegam nessa casa mas eu vejo que vocês estão bem representados bem estruturados e é isso que é importante que vocês saibam que o canal de contato ele é absoluto ele é aberto ele é sem formalismo vocês têm que entender que o acesso conosco é um acesso direto o deputado Antônio Carlos Arantes ele é um defensor da bandeira há muitos anos no estado eu procuro com a minha disposição para o trabalho com a minha experiência e com a minha vontade absoluta de resolver problemas de forma efetiva rapidamente contribuir para essa causa de vocês e aprender junto com vocês e deixar também nas palavras do doutor Marcílio que também nós tenhamos um pouco da mente e do coração aberto para as mudanças nós todos temos medo daquilo que é novo daquilo que é desconhecido eu acho que o fundamental é que isso seja feito com a participação com a voz dos trabalhadores mas sobretudo com transparência transparência para que todos possam opinar mas que todos saibam que decisões são tomadas e às vezes fogem do nosso controle absoluto e é nesse momento é que nós temos que participar antes da decisão tomada antes do processo já concluído e entendendo que é de forma serena sem demonizar ninguém é que nós conseguiremos chegar num consenso ouvindo a parte jurídica ouvindo a parte dos trabalhadores ouvindo a parte do Estado ouvindo a parte do Governo Federal mas sobretudo pensando nos 22 milhões de mineiros e mineiras que precisam dessa segurança alimentar que vocês através de trabalhadores ativos dessa nossa política de abastecimento são fundamentais para Minas Gerais eu acho que a alimentação ela tem uma característica que ela ela nos empresta paz social quando nós tivermos uma população alimentada alimentada de forma correta de forma segura nós tendemos a colocar nossa sociedade mineira num equilíbrio muitas pessoas precisam do nosso trabalho muitas pessoas precisam do trabalho de vocês porque muitas pessoas precisam inclusive de trabalho nós temos que saber valorizar o nosso dia a dia saber valorizar aqueles mais desassistidos que as vezes estão lá no norte de Minas no vale do Jequitinhon e as vezes sem perspectiva nenhuma e as vezes nós aqui com várias oportunidades de crescimento lamentamos muito e as vezes nós temos que saber estabelecer certas prioridades mas através da alimentação através da agropecuária no estado de Minas Gerais nós vamos caminhar nós vamos projetar um Brasil eu sou otimista e a agropecuária foi é e será sempre que vai alavancar esse nosso país nessa aptidão nossa real de um país potência mundial muito obrigado pela presença dos senhores cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos obrigado